Música Esse cinema é uma coisa que a gente nunca assistiu e eu já sei que vai trazer para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, uma coisa nova. Música O Cine Solar é uma estação móvel de arte, de sustentabilidade e cinema. Então, na prática, a gente tem uma van toda equipada com placas fotovoltaicas, né? Que nos permite gerar eletricidade através da luz do sol. Então, por isso, a gente tem autonomia para fazer sessões de cinema em diversas regiões do país. E, além do cinema, a gente trabalha também com oficinas que exploram essa questão ambiental e sustentável hoje nas comunidades por onde passamos. Música Eu já tenho ido em cinema quando eu era garoto, mas meus filhos mesmo nunca tiveram oportunidade de ver cinema, porque não tinha cinema mais por aqui. Eu achei muito bacana, muito divertido. Eu agradeço por mim e pela minha família, que ficaram todo mundo alegre. Música É muito bom quando você vê que o lugar progride, que o lugar tem alguém incentivando, que tem um projeto, que tem um incentivo, porque, assim, as pessoas, principalmente em comunidades mais isoladas, elas não têm tanto contato com o mundo globalizado quanto as pessoas da cidade. O cinema solar é uma forma de trazer o tema de sustentabilidade e energia renovável para as comunidades onde a gente trabalha. E, com isso, gerar valor compartilhado. Música Gostei. Vocês estão de parabéns. Foi importante para mim e para todos que participaram. Música E, com isso, gerar valor para mim e para todos que participaram.